Olá, iremos iniciar agora o capítulo 9. Bom, só relembrando do capítulo 8, a última aula nós editamos o formulário cliente, quer dizer, para poder editar o formulário cliente. Então, talvez vocês estivessem esperando uma outra aula que era arrumando o formulário funcionário. Perdão, falei cliente, mas é funcionário. Arrumando o formulário funcionário. Mas não foi necessário, não teve nenhuma correção crítica que nós tivemos que fazer nele. Então, encerrou na aula 8.5 ou 6, se não me engano. Então, é isso aí mesmo. Então, agora a gente já vai partir para o capítulo 9. Nós vamos fazer a parte onde você trabalha com o entregador. E, como eu disse, o entregador, o funcionário e o cliente, como os três são cadastros, basicamente vamos colocar o mesmo esquema de todos os dois que a gente já fez. Vamos colocar para o entregador. Uma peculiaridade do funcionário com o entregador é que os dois são basicamente idênticos. Só um momento. Nome, funcargo, permissão, fundata. Nome, status e datacard. Bom, na verdade não são tão idênticos. Mas, o que eu vou fazer? Aqui a gente está em entregador. Para economizar, eu vou ver se eu consigo fazer uma cópia do GUI do entregador para a gente poder economizar. Mas, isso daí é na hora que eu for fazer a interface gráfica do entregador. Então, por enquanto, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o cliente beans. Ok? Então, essa aula é para a gente trabalhar com o... Eita, não é o cliente beans. Essa aula é para a gente trabalhar com o entregador beans. Entregador beans. Ok? Então, vamos lá. Vou deletar aqui os comentários. Vou criar as variáveis. Private int código. Private int nome. Private... Opa! O nome não é int, não. String... Eita, danado. String nome. Private string... Vamos olhar aqui agora. Nome, status e data card. Private string status. Private string data card. Ok? Vamos criar agora o construtor vazio. E... Vamos criar os nossos getters e setters. Vamos aqui no código font. Inserir código. Getter e setter. Selecionamos todos os atributos. E gerar getter e setter. Ok. Geramos nosso getter e setter. Então, a gente finaliza essa aula do entregador beans. Ok? Então, tchau, tchau. Onde é o que? E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.